Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo, beleza? Tô fazendo aqui um vídeo, um pequeno vídeo pra vocês meus amigos, Jesus Cristo abençoe vocês Com a permissão do meu Senhor Jesus Cristo, já faço esse pequeno vídeo pra vocês Jesus Cristo abençoe vocês e a família de vocês O Pão Zé Lagoas, aqui em Alagoas meus amigos Zé Lagoas tá aqui em Alagoas, saindo da cidade de Penedo Saindo da casa do meu pai, tô indo pra casa dos meus cunhados Lá em São Sebastião, Alagoas Tamo aqui na rodovia, olha, parabéns ao estado de dia Alagoas A rodovia maravilha, viu? De primeira, o pobre mãe é lá, onde eu gravei lá na saída do meu pai Meu pai mora no interior, mas é rodovia de primeira, tá bom? Então o Pão Zé Lagoas pra vocês verem a rodovia e o tapete, beleza? Essa aqui é que liga Peneda na Piraca direto pra São Sebastião, que é pra onde eu vou E liga de Peneda na Piraca, tá bom meus amigos? O Pão Zé Lagoas aí, inscreva no canal, deixe seu like Compartilhe esse vídeo com os amigos Pra ajudar o Zé Lagoas a fazer uns pequenos vídeos pra vocês, tá bom? Vamos junto Viajar com o Zé Lagoas Um abraço pra todos Nas Alagoas Pra todos que foram inscritos, pra quem não foi assistir maravilha também Mas se inscreva no canal, beleza? Aqui é a região da Cana Aqui é um negócio que ele lá, Paísa, né? Paísa ou Marituba aqui? Como é que é o nome? Paísa, né? A usina, né? É Paísa ou Marituba? Paísa Ah, Marituba lá pra baixo, né? A usina é Paísa Beleza? Meus amigos, aqui é a minha Lagoas, como é que é? Não tem serra não, viu? Aqui é Prano Tem só a cana Tem só a radeirinha Essa região aqui da usina, né? Olha a fumaça da usina lá A fumaça da usina lá é só Aqui é região em Cana mesmo Canavieira, né? Região Canavieira A rodovia tá de primeiro, hein? Sucesso Parabéns aqui em Alagoas As rodovias Estão duplicando aquela rodovia de São Sebastião Chora a piraca Estão duplicando ela também, viu? Aqui não é duplicada, mas é boa O fluxo aqui de carro é bom Só dia de feira que aqui é mais carro O fluxo aqui é mais carro Pois é, meus amigos Chegamos no sítio Não sei como é o nome desse sítio aqui Essa vila Ah, igreja nova, né? É a entrada de igreja nova, né? É, entrada de igreja nova Não sei que eu não tinha passado dela ainda não Mas é aqui É a entrada de igreja nova É, igreja nova Choveu essa vila aqui Porque a sota tá seco, mas choveu Igreja nova, penedo Agora, lá pra baixo é o Pirucaba, né? É Pirucaba O rio Pirucaba Não, aqui não Mas não é aqui não É lá em poder Essa aqui é uma descidinha só Aqui não Lá pra baixo É lá em poder Porque a ponte se vai vir Esse caminhão tá levando Ele tá andando? Tá andando, não tá? Ele tá parado, né? Tá, um pneu, parece que é só forrageira Ah, tá andando, é um trator, não é? É do que o outro? É um trator Esse não tem como ir pra estrada Que é uma largura do trator Não, não é Aqui também não tem visão pra você passar Olha aí, a estrada da Marituba Olha o irresponsável passando aí O irresponsável passando Esse é da Marituba Esse daí é entregado na Marituba É o que? Esse é entregado na Marituba Olha os donos da Marituba Aqui tinha visto a estrada Esse tipo ali, Marituba Ah, tem por isso que ele tá atrás dele Marituba, é? Então é o trator da Marituba Se quando der pra nós passar, nós passa Deixa eu... Quando tiver visto É, é, aqui Não dá porque nem carro Não dá porque nem carro Tem carro lá também Não dá Mas eu acho que esse aqui quer passar também Não? Ele é da Marituba Não vai passar não Ei, caraca Essa porra ficou um monte de horas Ei, desculpa aí Desculpa aí, vídeo Essa porra, carinha Ficou um monte de horas sem carro Agora tá cheio de carro Ei, Jesus amado Isso é fumaça, né? Da usina? É Nossa, que poluição, meu Olha o cheiro de açúcar Ai, tá um cheiro de fumaça Desculpa aí, meus amigos Eu falei um palavrão aí no vídeo Não é pra falar No meu vídeo isso não é de palavrão Aí, o cara vem dependendo pra cá Senhão De repente na hora que dá pra fazer uma ultrapassagem Enche de carro Essa é a Marituba, né? Ah, essa é a Marituba, né? É a País A País é outra É Então, tamo passando na usina Marituba, meu filho Aqui, beleza? Aqui é a usina Marituba Gasolina 3539 570 aí lá Tá doido Fazer só 50 reais, sabe? Deixa eu nem manganar a gente Porque as estradas estão cheias d'água Quem? Juninho Pois é Eita, é lama que não acaba mais Estamos indo pra Peneda Estamos indo pra São Sebastião agora, Juninho Estamos aqui na estrada Agora não é lama mais não Amigos e amigas Graças a Deus Estiou aqui pra saída de Peneda São Sebastião Tá estiado, viu? Tá um sucesso Tem agora, tá uma maravilha Mas nós enfrentamos coisa Eu gravei lá, viu? Vocês vão ver o vídeo Eu vou postar É Vocês vão ver a brincadeira Não basta Coisa de louco, meus amigos Coisa de louco Mas tá bom Importante, graças a Deus Estamos todos com saúde Graças a meu bom Deus Isso é que é bom Também que é bom, né? Esse terreno Opa, você quer um cachorro Não, não, não Aqui, esse pedaço aqui é novo Tapete, tapete Depender da São Sebastião Pegar a L de Arapiraca 110 Dá um tapete só, viu? Maravilha Muito bom Isso aí, meus amigos Vai vir chuva aí na frente Vai ver Vai Só se baixinho tá chovendo É, com certeza Isso aí, meu grande amigo Vai ser, chuva de verão Chove no canto e é o do não Agora aí, São Paulo Tá também Que a senhora tava falando Que tá Chove no canto Deixa eu ver lá Sim Ah, mas não é garoa Desafio agora São Paulo agora é garoa e frio Ainda bem que quando eu voltar Tá quente Se Deus quiser, ele quer Outubro, né? Já começa a esquentar Graças a Deus Esse mês de setembro é frio mesmo Eu lembro quando o João morava comigo lá em Palmeira No meio de setembro ele foi pra Aparecida No meio de setembro Botou um Botou um papelão daquele de criança Tomar leite lá no Cheio d'água no terreiro Lá de fora E em cima do poço Você lembra E quando ele levantou de manhã Pra ir pra Aparecida Quatro horas, três horas Tava congelado Virou gelo Uma pedra de gelo Pra você ver Isso era setembro Nunca vou esquecer Setembro Tava congelado, minha filha Esses 30 dias De frio de setembro Eu tô fora Tô nas Alagoas, meus amigos Aqui tá chovendo Mas tá quente Essa Alagoa tá de Só de camisa da manga curta aqui, ó Quando é umas horas Quando começa a fazer calor Já fico sem Sem camisa, sossegado Deteste o brusa O brusa não é comigo, não Esse negócio de andar Que nem juda Não é comigo, não Mas Fazer o quê? Moro em São Paulo Tem que ter uma parte de juda Vistuário Desculpa, meus amigos Se lá fosse ruim Eu não tava lá Mas o Zé Lagoa Não gosta do frio, não Ai, Jesus amado Fazer o quê, né? A vida é assim Estrada boa, né? A estrada tá uma maravilha 100% boa Demorou, demorou Mas Sinceramente Fizeram a Precessa pra turma Que vem de fora Vê que aqui não é Que nem a turma pensa, não E tava ruim essa rodovia, hein? Você lembra? Eu ia por a Igreja Nova Pra não ir por aqui Agora tá maravilha 30 minutos Dependendo da Daqui para a Piraca Tá assim, né? Ah, São Sebastião É? Daqui para a Piraca Tá assim, né? Tá, toda assim A Piraca, inclusive E São Sebastião Para a Piraca Tá duplicando a rodovia Melhor ainda Aí é que é bom 20 minutos De obrigação para a Piraca É 2 minutos Isso tá lá 20 minutos Não, 20 quilômetros Mas passa lá no menino, né? Tinha falando Passa lá Na Passa lá na Na Judite Pra você ver o menino Tá lá o O Júlio O Júlio Você vai abrir a casa dela? Judite, onde é isso? Só se a Lá em Arabiraca? Passa assim Da por mais eu Em Arabiraca? Sim Ah Quem que falou isso aí? Que lindaura Tá falando que ela vinha Mas eu Agora pra dar Em Chubará Na Juditinha É Sei lá Bota ou não, né? Parece De longe, né? Que tá sempre E o carro branco atrás Ele não quis passar não Porque ele não mora na cidade dela É o caminhonete Se fosse pra passar Já tinha passado Ah é? É o caminhonete? É Passou o que ele quis Ele vem tranquilo É o caminhonete É o caminhonete O caminhonete é todo o voo E vira lata, meu filho Você vai se vir pra Salsicha, meu filho Você vai se virar salsicha O bichinho salsicha vai pra lá Você vai tragar Você vai se virar salsicha Muitas É o caminhonete É o caminhonete É o caminhonete É o caminhonete A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL